A CIDADE NO BRASIL Alô? Não desliga. Victor? Ben, me escuta, cara. Tem alguma coisa acontecendo dentro de você e só vai ficar pior. Na verdade, me interessa, porque vocês dois vão causar o fim do mundo em umas 48 horas. 24, na verdade. Queremos te mostrar uma coisa. Provas de que o mundo em que vivemos é uma baita de uma farsa sem sentido. Aquele garoto dos tentáculos é a chave para a compreensão de todas as linhas do tempo. Então o mundo vai acabar de novo, né? Meu Deus, que tragédia. Nós temos que ajeitar isso. Peraí, algum de vocês lembra como foi que o Ben morreu? O Ben morreu porque nós falhamos com a equipe. E o quê? Isso vai doer? Indubitavelmente. Está na hora de enfrentar o inevitável. Agora é hora do sacrifício. A gente vai fazer isso mesmo? Eu não perderia o que está para acontecer por nada. A gente vai fazer isso mesmo. Ela vai ter um inimigo. Para a compreensão de tudo. A gente vai ter um inimigo. A gente vai fazer isso mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri